Meu nome é Flávio Cidade, eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Me formei como editor porque sempre tive uma paixão grande por livros, mas trabalhei indiretamente com os livros, trabalho até hoje. E hoje, além de professor, eu sou coordenador pedagógico de ensino fundamental. Então, eu aproveitei a escola como um grande espaço de lazer e de relações com pessoas, e aquilo me ajudou muito a crescer. O fato de ter uma liberdade grande lá no Friburgo, para mim é muito fácil entrar naquele mundo, naquele campo de diálogo, estabelecer uma relação. A escola tem que ser um lugar gostável mesmo, tem que ser um lugar apaixonante, que eles gostem de ficar para eles poderem ter prazer naquele espaço, se sentirem confortáveis para poder ter uma boa relação com o ensino. não entendo de outra maneira. A minha experiência, por exemplo, com o Pequenópolis, onde eu não gostava, foi de ficar dois anos embora, porque não gostava das pessoas, não gostava do espaço, não gostava de nada, tinha que procurar outro lugar. Então, acho que o gostar vem primeiro mesmo. Uma pesquisa recente, apurada pelos jornais, acho que no final de semana, fala que brincar para os pais é a quarta atividade prioritária. A primeira é ver televisão com os filhos, a que eles preferem, eu não lembro exatamente os termos, mas achei interessante isso, porque o brincar está lá em quarto. Quando, não tenho a menor dúvida, aquilo devia ser a primeira coisa. Mas acho que está faltando brincar na vida da gente. E foi muito interessante esse processo de redescobrir o brincar aos 51 anos e tal, numa hora em que eu estou me voltando para crianças menores pela primeira vez. Mas acho que essa é a última lição que eu tenho, brincar é bem importante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.